A nova diretoria da APAI foi empoçada na noite desta segunda-feira em Gaspar. Durante o evento, Rogério Alves de Andrade, que foi presidente durante os últimos seis anos, avaliou sua gestão como satisfatória e destacou que o foco principal do seu trabalho foram os alunos. Eu vejo com bons olhos que a gente conseguiu fazer nesses seis anos, foi muito dignificante trabalhar em prol dos alunos. E nós sempre colocamos que a instituição é uma empresa e não é uma instituição pública. Tem que deixar bem claro para toda a comunidade isso. Onde a gente presta serviço para a prefeitura, presta serviço para o Estado, presta serviço para o SUS e recebe por isso. Então, mas foi muito importante, esses seis anos foi de grande aprendizado para mim também. A expectativa é de que o novo presidente continue os trabalhos que estavam sendo realizados e possa contar ainda mais com o apoio da comunidade gasparense. É muito bom para a gente saber da responsabilidade que a gente tem que ter. A APAI é uma entidade muito grande, a gente passou duas horas e meia vendo o que ela faz. E é uma empresa, tem 68 funcionários, instituição federal, estadual, municipal e a própria entidade em si. Então, tem que formar alguma coisa que movimente tudo de uma forma que nenhuma influi no tratamento da outra. Muito bom, eu acho que o grupo, a gente fez essa apresentação, a gente viu que o grupo ficou atento e viu quanto precisa de cada um para movimentar isso tudo.